e aí gente bem vindo ao meu canal estou com canivete aqui caneta de inox cirúrgico canivete muito bonito preço paguei R$ 71,00 nele todo no inox cirúrgico inox cirúrgico é aquele que não em ferruja tá eu pelo pessoal que é mergulhadores eles preferem esse tipo de material por causa da água do mar que oxida e ferruja certos aços já esse aqui é bem mais resistente e vocês podem ver aqui ó é de mais de perto isso aqui é a trava dele tá é por onde se abre por onde se abra por onde se trava o canivete eu não me engano esse esse tipo de canivete esse tipo de abertura e trava foi um culto eleiro brasileiro que inventou não sei se foi ele que inventou o canivete e caneta não sei se foi ele mas esse tipo de trava aqui esse pino aqui ó olha bem ele trava aqui ó travou você pode ver ele agora aberto eu passei um pouco de óleo lubrificante tá nessas partes aqui onde tem esses pinos eu vou botar musiquinha para tocar aqui já volto voltei então é uma peça bonita tudo no inox o inox cirúrgico ele não é barato é caro uma peça desse tamanhinho dessa espessura eu paguei 71 reais era 75 só que me fizeram desconto né 5 por cento eu vou falar aqui pra que serve esse canivete esse canivete aqui serve para trabalhos pequenos e leves tá não vai achando que você vai comprar um canivete desse aqui não você vai sair cortando madeira por aí tem um material resistente né bem expenso o canivete que é para cortar embalagens para poder é sei lá cortar um um algum tecido entendeu né cortar frutas legumes entendeu coisa assim coisa que não é para poder fazer diariamente que tem faca específica para isso né você não vai cortar uma madeira com isso aqui que tem facão para isso e certo tipo de faca é que tem gente que acha que vai comprar um canivete desse aqui vai sair cortando madeira material duro aí deu grosso deu muito expenso tá ah não esse aqui é para cortar coisas pequenas pequenas ele é para ser um utilitário leve para quando você precisar abrir uma caixa é uma pessoa que trabalha em escritório né seria uma ótima ferramenta para quem trabalha em escritório tá além de parecer com a caneta deu pessoal que trabalha no correio aí também se gostaram gente tem vários modelos né maior e menor que esse na internet só vocês procurar por canivete e caneta vocês vão achar é não esse aqui é a marca dele não sei se é verdade deixa eu fechar ele aqui só um sentimento vou fechar ele vocês podem ver que tá dizendo aqui que a marca dele é a Taui então um abraço a todos aí valeu por assistir meu vídeo e até a próxima é